O Vox Line ETR, rádio original da linha Vox. Esse modelo fabricado, não sei se vai sair no vídeo corretamente aqui, 1990, março de 1990, o Bert Porch da Amazônia, esquema de ligação, só com o conector ligado aqui, e ele ao ser acionado, nada de imagem no display, mas se olhar bem, lá no fundo estão os quatro tracinhos, indicando que ele está em modo de suspensão, aguardando um espaço de tempo, até dar outra oportunidade de ser digitada a senha. Provavelmente já foi digitada a senha errada, o proprietário desse aparelho não tem a senha de acesso. Então, vai ser necessário regravar a memória EEPROM, tirar a memória EEPROM de dentro do rádio, levar na gravadora, ler o arquivo, se tiver condições de ler o número da senha, vai ser procurado a linha e o número do dígito, onde está registrado os algarismos que são o código. Caso contrário, tem que colocar um arquivo DEPROM gravado dentro da memória EEPROM, para poder se saber a senha que vai ser digitada aqui. Normalmente se digita a senha, primeiro algarismo, número 1, faz a contagem, segundo algarismo, número 2, terceiro algarismo, 3, quarto algarismo, 4, botão de avançar, eu enter e aciono o aparelho com a nova senha, ou bloqueia tudo novamente. Então, ao sacar a tampa, que eu já fiz esse processo, vou fazer novamente aqui, para o pessoal visualizar, eu já notei que toda a fiação original do teclado, que na verdade não é uma fiação, é um flat cable, um cabo flexível, um cabo que é uma fita de plástico com vários filetes de cobre, que direcionam as ligações, os contatos dos botões, até esse soquete aqui, que leva na placa e informa para a memória EEPROM, e informa também para o resto do rádio as funções, parecido com esse, já está faltando, e foi substituído por fio, num serviço que deve ter dado trabalho, mas não ficou bem feito, porque quem fez, usou um fio muito grosso, podia ter usado um fio mais fininho, que ia forçar menos a placa aqui, e poderia ter um acabamento melhor, se bem que esse modelo de rádio AMFM, não tem a mecânica, existia outra versão, semelhante a essa que tinha a parte mecânica aqui, e era um rádio AMFM e toca-fitas auto-reverse, então, já dá para notar também, que a fiação da iluminação, aqui vão duas lâmpadas de 6V ligadas em série, para dar 12V e alimentadas por esse fio, não tem mais as lâmpadas, por isso que o display não é fácil a visualização dos tracinhos ali, ou da linha de código. Outra coisa que eu notei ao desmontar o aparelho, que é bem simples de desmontar, porque não tem nem parafusos, a placa de circuito impresso, pelo outro lado, onde vai o circuito integrado de memória, tipo EEPROM, ele está bastante mexido, já foi retirada e colocada essa memória, provavelmente mais de uma vez, ou se for uma vez só, foi muito mal feito, mas mesmo assim vamos ter que realizar novamente, e é isso aí, vamos ver se dá certo, vamos ver se obtemos sucesso nessa empreitada, e depois retornamos, com sucesso ou não. Já retirei a memória EEPROM, da placa do aparelho, está aqui a memória EEPROM que foi retirada do aparelho, SDE2506, aqui está a placa que sofreu bastante já, provavelmente retirada várias vezes, a placa de circuito impresso aqui saiu o desenho, aqui também, mas ainda dá para utilizar, quando voltar, retornar para o local, para mim é bem mais fácil fazer o vídeo dessa forma, porque vai fazer ao vivo a retirada do componente, com o sucador de solda, o ferro de soldar e filmar ao mesmo tempo, é um pouco mais difícil, agora vou colocar a memória no leitor, ver se o arquivo não está danificado, e ver se eu consigo fazer a leitura, quando eu li essa memória EEPROM, eu vi que ela estava com os dados apagados, pode ser que não tenha sido os dados apagados, tenham sido os dados corrompidos, eu tentei inicialmente com esse leitor, mais simples que eu tenho aqui, CH341A, não é possível, porque ele não lê memória EEPROM deste tipo, STI2506, a mesma memória EEPROM que usa o BWPONK, verificando que os dados da memória EEPROM desse rádio estavam corrompidos, eu experimentei o chip, a memória do outro rádio BWPONK, nesse aqui, naquele rádio não estava corrompido, um rádio que nunca tinha sido acionada a senha, então estava sem código de acionamento, antes de fazer essa troca de memória, de um rádio com o outro, como eu disse, tenderei aqui e não consegui, tive que adquirir esse leitor, que é a UPA, mais conhecida popularmente, aqui está em uma caixinha, de outro tipo de aparelho, o importante é que, com a UPA, com essa adaptação, já que na caixa original, que vinha de certos adaptadores não tinha um configurado exatamente para esse chip de memória, exatamente, eu tive que fazer as ligações aqui no soquete, entrar com o conector aqui na UPA, e depois de carregar os scripts e abrir o programa, eu fiz a leitura do Blaupunk, já tinha na UPA aqui o SD2506, coloquei no Folkline, para mim a surpresa, ele acendeu e funcionou normalmente, não vou demonstrar agora, então foi só fazer uma cópia do que está aqui, para a memória que estava com dados corrompidos, essa aqui é a leitura que tinha antes, a leitura anterior tinha bloqueado o acesso ao rádio, o Folkline TR já com as lâmpadas trocadas, duas lâmpadas de 6 volts, pintada com aquela tinta tipo, tinta vitral, na configuração original, a maioria coloca LED hoje em dia, mas para você obter, essa cor semelhante é a original de época, só com a lâmpada com filamento mesmo, aparelho ligado, não está 100% porque o display faz um tracinho ali, mas está muito bonito, muito bom, ligado a iluminação dos botões, a iluminação dos botões só é obtida, se é ligado o fio dimmer, aqui do lado do fio amarelo, esse fio azul, é a saída para a antena elétrica na época, ou saída remote, que liga os amplificadores, sai 12 volts quando liga o interruptor do rádio, automaticamente está ligado junto aqui, ao fio abaixo dele, que é o fio dimmer, se não ligar, não acende a iluminação do painel, vou demonstrar isso, desligando o fio agora, os botões apagaram, então se fosse na condição de instalação do carro, quando desligasse a chave seletora de luzes, que liga a minha luz do carro, liga a iluminação do painel, e liga aqui, liga simultaneamente, as iluminações do carro, e do painel do rádio, independente do display, que só liga quando liga o interruptor do botão, não tem nenhuma lâmpada acesa, só o display, ligou novamente aqui, liga a iluminação, desligou, é muito perigoso trabalhar assim, com os fios de som de cada canal, é só para demonstração mesmo, mesmo sem antena, fazendo a busca de estação, com o rádio está aberto, sem tampa, não tem vantagem, ele já pega algumas emissoras, eu confio em vós, opção DX para rádio distante, busca automática ou manual, botando automática, ele vai para a próxima emissora, FM, ronda das médias, ronda das médias 1 e ronda das médias 2, pressionando o botão de memória, ele grava a emissora, no botão que foi memorizado, nesse botão aqui, tem o fader e balanço, aqui é o balanço, lado esquerdo e lado direito, ele joga a frente e a traseira do carro, e ao circular o botão aqui, a gente sente, que tem um centro, uma marcação, um obstáculo, um ressalto, no curso, que faz sentir onde é o centro dos alto-falantes, e o resto é um rádio bem simples por dentro, aqui deveria ir uma placa de mecânica, como essa, no modelo que tem a droga-fita, essa placa é do Blaupunk, que começou sendo Bosch e Blaupunk, depois ficou só Blaupunk, aqui era quando era somente Bosch, na fase antecessora, ele liga, funciona, porém, eu não sei qual é a senha que tem nesse circuito integrado de memória e pronto, então, se alguém vier aqui nesse equipamento, pressionar o botão 1 e 4, acionar o funcionamento com memória, ele vai funcionar daqui para diante, com o sistema de código acionado, se não digitar o código que está gravado lá na memória e pronto, ele não vai sair da função código. Segundo numeral, no segundo botão de memória, mas aí seria zero, então, não tem porque eu digitar aqui, é só deixar o mesmo, é o zero, dois, que seria o sete. Primeiro numeral, segundo numeral, terceiro numeral, quarto numeral e depois aperta a seta para frente e o aparelho inicia. Apertando o botão 1 e 4, ligando a chave, o interruptor de liga e desliga, ele vai pedir o código novamente, só que esta é a forma de acionar para ele deixar de pedir o código na iniciação. O aparelho, estando operando com o código, aperta o botão 1 e 4, liga o rádio, ele pede novamente o código, digitamos o 9027 de novo. Apertamos a tecla setinha para frente, seria busca de emissora para frente, que é busca de emissora para trás, corresponderia uma tecla Enter no teclado do computador, ele aparece CLR, que seria clear, ele apagou a função de acionar por código, agora, ele liga e desliga, mesmo faltando bateria, vou simular aqui, desligando a energia, desliguei a energia do rádio, no caso, seria uma simulação de furto, o rádio foi furtado do carro, lá em 1990, então, quando fosse tentar ligar de novo, ele ligaria normal, porque ele estava funcionando sem a função código, mesmo procedimento, para fazer ele ficar funcionando com o código, aperto 1 e 4, ligo, ele apareceu para o lavacode e voltou a funcionar novamente, agora, se eu desligar a alimentação dele, cortei o fio terra aqui do fio preto da alimentação, liguei novamente, ele pediu o código, porque eu acionei a função de funcionamento com o código, acionei o modo de funcionamento com o código, pressionando o botão 1 e 4 e ligando o interruptor, sempre que faltar energia, ele vai pedir novamente o código de acionamento, agora, ele está operando com a forma de código, então, mesmo que eu digite aqui o código, se faltar energia novamente, ele vai pedir o código, esse código é exclusivo desse aparelho, a possibilidade desse código estar em outro aparelho é bem difícil, a não ser que alguém mude o software, da Vembron, ou por coincidência tenha saído de fábrica outro aparelho com o mesmo código, o que é muito difícil, normalmente, as pessoas que tentam isso, perdem uma chance de digitar a senha corretamente. Está ele funcionando novamente, só que agora operando com o modo code, então, quando liga, ele pisca rapidamente a palavra code, e indica que o funcionamento dele agora está protegido por senha. Então, faltou alimentação, faltou bateria no carro, ele pede a senha. Estou sendo bastante repetitivo nisso, com alguém que tenha dúvida, não compreendeu a forma de funcionamento desse tipo de rádio dos anos 90, já se acostume. funcionamento com o código, pressiono 1, pressiono 4, ligo, pedi o código, clia, ligou e desligou, ele não pisca mais, não aparece mais rapidamente a palavra code, indicando que ele está autorizado a funcionar sem senha. E onde está a senha? bem, se você tem uma gravadora e consegue ler o que está na memória, nessa linha 60, aqui está o 27,90. no caso, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro e quarto. E a ordem inversa aqui, em cada par. tanto no Brogpunk, quanto no Bosch. não aparece. Tchau. Tchau. Tchau.